Muitas pessoas têm dúvidas de como é a rotina preparatória de um streamer e hoje eu vou mostrar os processos que eu levo na criação das minhas lives. Começa com as thumbnails e a ideia da live. Todas as minhas lives têm um tema e é isso que chama atenção do público a consumir elas. Se você é criador de conteúdo principalmente para o YouTube, você deve se dedicar a fazer thumbnails para chamar atenção do seu público e é exatamente o que eu faço pelo começo da tarde antes de abrir as minhas lives. É aqui onde você tem que deixar sua criatividade tomar conta. O thumbnail pronto, eu já configuro a transmissão e separo os links para divulgação no meu Discord, grupo dos subs e tudo mais. Feito isso, agora é hora de preparar aquele Overclock 2.0 que vai me ajudar a conduzir a live de forma mais leve, me dando muito mais foco, concentração e energia durante a transmissão. Com o Overclock já preparado eu puxo a minha tela verde e começo a live, afinal são longas horas e acaba sendo bem cansativo, mas com o Overclock isso se torna até mais fácil e me ajuda a não deixar a energia da live cair de jeito nenhum. No final das lives eu sempre me despeço do meu público agradecendo por mais um dia e por todo o apoio que eu recebo, afinal sem eles eu com toda certeza não estaria fazendo esse vídeo aqui. Eu costumo finalizar as minhas lives bem tarde da noite e o que me ajuda a dormir melhor em dias muito cansativos é o Overclock Night, que tem como objetivo melhorar as minhas noites de sono com várias substâncias 100% naturais como a camomila, melatonina, magnésio e entre outras. Enfim, é isso. Essa foi a minha rotina preparatória das minhas lives e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!